Zumbiou, teu grito é voou, no quilombo dos palmares, como um pássaro que voou, tão liberto pelos ares. Um grito de dor e de fé, ficou registrado na nossa história, pela luta, pela xé, pela garra, pela glória. Negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi, contra a força inimiga, a defesa da família, lá na serra da barriga, permanente uma vigília. Foi preciso um tombamento, pela identificação, foi o reconhecimento, nessa terra, na história da nossa nação. Quem te faz homenagem é a banda afro-mandela, da cultura da raça essa banda é sentinela. Quem te faz homenagem é a banda afro-mandela, da cultura da raça essa banda é sentinela. Zumbiou, teu grito é voou, no quilombo dos palmares, como um pássaro que voou, tão liberto pelos ares. Um grito de dor e de fé, ficou registrado na nossa história, pela luta, pela xé, pela garra, pela glória. Negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi. Quem te faz homenagem é a banda afro-mandela, da cultura da raça essa banda é sentinela. Quem te faz homenagem é a banda afro-mandela, da cultura da raça essa banda é sentinela. Contra a força inimiga, a defesa da família, lá na serra da barriga, permanente uma vigília. Foi preciso o tombamento, pela identificação, foi o reconhecimento dessa terra na história da nossa nação. Negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi. Negro zumbi, negro zumbi. Banda afro-mandela, agradeço daqui. Banda afro-mandela, agradeço daqui. litigation, agradeço daqui. Obrigado.